Oi pessoal, tudo bem? Olha que coisa mais gostosa, olha que fofura, tá passando na sua timeline Aí no seu Facebook, aí no seu Youtube, é a Mileninha e hoje Sabe o que ela está cantando? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida A Mileninha, nós estamos passando pra fazer o diário de 6 meses Sim, ela completou 7 meses e nós montamos o cenário pra fazer as fotos Ela tá coçando o olhinho porque acabou de acordar e tá muito sapeca Sentando, fazendo vem cá, dando tchau Falando essas sílabas, dadá, mamá, papá E a gente tem que ficar olhando porque agora se os modos ficassem jogando pra trás Gente, é muito fofinha com esse gorrinho, né? Esse chapéuzinho da Rilu Da Rui Li Eu sempre falo errado, Juliane me corrige Com o cropped da Rui Li Ela que é modelo exclusiva E a gente fica muito feliz de ver essa fofurinha toda trabalhada Nessas peças lindas E aí a gente já indica pra vocês A gente quer mandar um beijo Quer agradecer por todos vocês que estão no canal Acompanhando o crescimento da Mimi desde que ela nasceu Eu tô postando, postei o primeiro mês Até o sexto agora, né? E eu tenho certeza que vocês vão amar Acompanhar o desenvolvimento dela Até o primeiro aninho E continuar com a gente Muito obrigado Deus abençoe muito vocês Que a benção do Senhor também esteja no lar de vocês Como está no nosso lar Que vocês estejam felizes como nós estamos hoje Tá bom? Fique com Deus Tchau, tchau Beijo da Mimi Tchau, Mimi Tchau Dê tchau, filha Tchau Dê tchau pro pessoal Dê tchau pros titias Tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau